O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e abriga diferentes espécies de animais. Mas segundo o Ministério do Meio Ambiente, muitos desses animais correm o risco de serem extintos. Nas últimas três décadas, o cerrado vem sendo degradado. Depois da Mata Atlântica, é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações. No programa desta semana, vamos falar sobre as espécies em extinção que vivem no cerrado. E para começar, você acompanha uma matéria feita pelo repórter Leonardo Ferreira. O cerrado é o segundo maior bioma do país, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Corresponde a 20% do território nacional. E o símbolo dele na fauna, pé de socorro. E ele não está sozinho na luta pela sobrevivência. O tamanduá bandeira, o veado campeiro, o tatu bola, a jaguatirica e a onça pintada representam muitos animais do cerrado ameaçados de extinção. As causas são muitas para o desaparecimento dessas espécies. O tráfico de animais, desmatamento, poluição, queimadas, a caça predatória e principalmente a perda do habitat natural. O que nós temos hoje é uma redução muito significativa dos habitats naturais. Ou seja, nós temos uma conversão de habitats naturais em áreas de pastagem, áreas de agricultura e até mesmo áreas urbanas. Então, essa expansão não planejada, ela tem resultado em perdas significativas de áreas naturais. O que se reflete, obviamente, em perda de espécies. É muito preocupante. Fora do habitat, os animais não resistem e somem pouco a pouco. Problema que parece cada vez mais distante de ser resolvido. Um levantamento feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade mostra números nem um pouco otimistas. Você vai entender por quê. É que em 2003, o Brasil contava com aproximadamente 620 espécies de animais em extinção. Em 2014, ou seja, em pouco mais de uma década, esse número quase dobrou. Hoje são 1.100 espécies em extinção no país. O número chama a atenção dos biólogos. Estudos mostram que a tendência para o futuro também não é nada boa. Algumas estimativas mais alarmistas, elas sugerem, algumas modelagens, elas propõem que até 2030, 2040, praticamente as áreas naturais de cerrado terão sido dizimadas e só restarão aquelas que estão dentro de unidades de conservação. Nossa equipe foi até o zoológico de Brasília, onde é feito um trabalho de conservação das espécies. Os biólogos recebem com frequência animais que correm risco de serem extintos. Do cerrado, por exemplo, o zoológico abriga cerca de 10 espécies. A gente recebe animal oriundo de tráfico, de atropelamento, de queimada. Eles são destinados pelo Ibama. E a gente muitas vezes faz a recuperação desses animais para eles serem reintroduzidos no ambiente, se eles tiverem essa capacidade. Se por algum motivo eles não puderem voltar à natureza, a gente mantém esses animais em cativeiro e utiliza ele para programas de educação ambiental, para pesquisas científicas e para reprodução. Para falar sobre o tema de hoje, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a bióloga do Instituto Chico Mendes, Jussiara Peles, e também o advogado ambientalista Leonardo Estrela. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Jussiara, eu queria começar explicando quais são as principais causas de degradação do meio ambiente. Então, historicamente o Cerrado vem perdendo muito ambiente para a agricultura. Hoje a gente sabe que tem algumas pressões de usinas hidrelétricas de diversos tamanhos. Mas o grande vilão dessa história é realmente a agricultura. Doutor Leonardo, e qual é a punição para quem degrada uma área? Olha, na verdade a nossa Constituição estabelece uma responsabilidade tripla. Ou seja, o artigo 225 da Constituição estabelece que por uma mesma conduta antiecológica, o indivíduo pode ser responsabilizado penal e administrativamente, além de ter que reparar os danos causados, ou seja, uma responsabilização civil. Então, a gente brinca que aqui não há para onde correr. Ou seja, por uma conduta, se ela for uma tipificação criminal, uma tipificação administrativa e causar dano, o indivíduo vai poder ser responsabilizado em três esferas. Juciara, agora a gente sabe que essas áreas são moradas de muitas espécies. Qual é o impacto dessa degradação nessas espécies? Então, depende da espécie, né? Mas normalmente o que acontece é uma quebra de todo o sistema biológico das populações da fauna silvestre. Algumas espécies vão buscar outros ambientes, vão migrar e acabam caindo em cidades. Muitas vezes ficam vulneráveis à caça, porque perdeu os abrigos, perdeu a área de abrigo e de teia alimentar dela. Então, ela tem que buscar mais e acaba ficando vulnerável à caça ou acidentes em rodovias, chega, entra em cidades, em casas, para ser capturada acabam sendo machucadas. E dependendo da situação e da espécie, pode levar a uma extinção de uma população, e não da espécie, daquela população que vive naquele ambiente que foi degradado. E dá para a gente saber qual é a espécie que está mais ameaçada de extinção? Então, isso é difícil. Nós temos dentro da categoria, da lista de espécies ameaçadas, tem diversas categorias. Criticamente ameaçada, vulnerável, em perigo. Aqui no Cerrado, o que a gente pode dizer mais ameaçados são os que estão criticamente ameaçados. Então, um critério mais delicado do que os que estão em perigo e, em terceiro lugar, os que estão vulneráveis. Então, o máximo que a gente pode selecionar é por esse critério. E dá para a gente saber quantas são as espécies do Cerrado especificamente? Então, nós temos hoje 206 espécies no Cerrado ameaçadas. Dentre essas 206, tem peixes, invertebrados terrestres, invertebrados aquáticos, aves, répteis e anfíbios. Dá um total de 206. Os mais ameaçados são os peixes. São 103 peixes ameaçados. Doutor Leonardo, agora a doutora Jussiara falou aqui da diferença entre os vulneráveis e os ameaçados de extinção. Do ponto de vista legal, qual é essa diferença? Olha, na verdade, do ponto de vista legal, nós temos uma legislação que... E é interessante falar que no Brasil não existe uma lei específica de espécies ameaçadas de extinção. Existem várias normas que contemplam essas espécies. A lei de crimes ambientais trata de causas de aumento de pena e de agravante em espécies ameaçadas. A lei de unidades de conservação, a lei do SNUC, ela estabelece algumas áreas para proteção de espécies. E no Brasil não há uma distinção específica ou jurídica dessas espécies, exatamente porque a legislação brasileira fala em espécies constantes em listas oficiais. Então, uma vez que ela está naquela lista oficial, pressuponho que ela está ameaçada de extinção. E por isso, por exemplo, alguém que mata, que caça uma espécie constante na lista, seja essa espécie vulnerável ou criticamente ameaçada, ela já teria ali a sua pena agravada, por exemplo. Dissera, o doutor Leonardo falou aqui da lista oficial. Como é que é elaborada essa lista? De quem é essa responsabilidade? Então, o Ministério do Meio Ambiente é que publica a lista. É atribuído para o ICMBio a produção dessa lista. Essa produção é bem complexa. trabalha, assim, em parceria com diversos pesquisadores especialistas nos taxons, onde um determinado especialista monta um grupo de mais pesquisadores, se trabalha com, cria uma base nos critérios da IUCN, e esses critérios se implicam em uma ficha onde você faz um levantamento de dados sobre aquela espécie. Então, é um trabalho complexo, leva muito tempo, muita gente envolvida e, assim, um trabalho árduo, bem árduo, muito dedicado e muito comprometido. Doutor Leonardo, agora pode acontecer de uma espécie, está ameaçada de extinção num local e não está no outro. Como é que se trata do ponto de vista jurídico? Isso é um problema, porque, na verdade, quando se fala em lista de espécies ameaçadas de extinção, a gente pode pegar aí três listas. Eu tenho uma lista nacional, que é essa que, no final de 2014, foi publicada. Nós temos alguns estados também com listas de espécies ameaçadas de extinção e a gente tem que lembrar que existe uma lista internacional, que é a da Convenção sobre Espécies Ameaçadas de Extinção de 1973, a famosa CITES. Então, esses próprios estados, enfim, solicitam a inclusão de determinadas espécies ali. Para o direito ambiental, no que se refere a crimes ambientais, eu acho que não há dúvida, o judiciário é, de certo modo, pacífico ao pegar a lista nacional. Até mesmo porque a legislação criminal é uma legislação nacional, feita pela União, por lei federal. Então, nada mais coerente do que se adotar a legislação nacional, a lista de espécies feita pelo IBAMA, pelo ICMB. Nos aspectos internacionais, é também interessante ressaltar que alguns crimes da lei, de crimes ambientais, a lei 9605, fazem menção a essa lista de espécies internacionais, as espécies contidas na CITES. Então, o aplicador do direito, ao vislumbrar uma caça ilegal, um tráfico ilegal de espécies, ele tem que analisar se a espécie está contida ou na lista nacional ou na própria lista internacional da CITES. Pois é, o senhor falou aí das convenções. O Brasil, ele é signatário de diversas convenções internacionais sobre isso. Qual a importância dessas convenções para a nossa legislação interna? Olha, a importância, primeiro, do ponto de vista biológico, é porque existe um fluxo migratório de espécies. Não tem passaporte, não tem controle de fronteira de espécies. Então, algumas espécies, eu só consigo controlá-las em âmbito internacional e mediante uma cooperação internacional. Então, poderia ficar aqui o programa inteiro só listando tratados. Alguns que nos afetam diretamente é a convenção, por exemplo, de direito do mar, que fala de espécies anádromas e catádromas, ou seja, algumas espécies como o salmão se reproduzem em rios, ou seja, dentro de determinados países e passam só o ciclo de vida todo no mar, nos oceanos. Eu tenho a CITES, que eu acabei de mencionar, que para espécies ameaçadas de extinção, sem dúvida, alguma é a mais importante. Em âmbito regional, nós temos diversos tratados, tratado da América do Sul, tratado do Mercosul, sobre espécies. E há uma também muito interessante, que é uma convenção de 1972, chamada Convenção de Ramsar, sobre áreas úmidas e aves que ali habitam. O Pantanal, por exemplo, é uma área úmida e eu tenho uma convenção que protege as aves ali do Pantanal. A importância para o direito brasileiro é o seguinte, o Brasil, ao ratificar um texto desse internacional, ele se compromete perante toda a sociedade internacional a, ou a fazer um estudo e elaborar a sua própria lista de espécies ameaçadas, ou a internalizar certas normas para a proteção dessas espécies. A CITES, por exemplo, o Brasil, ao ratificar a convenção, se compromete a entregar a CITES uma lista de espécies ameaçadas de extinção, para que figurem em âmbito internacional. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para conversar mais sobre os animais em extinção no Cerrado. Não saia daí! O Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Hoje estamos falando sobre animais em extinção no Cerrado. Antes de voltarmos a conversar com os nossos convidados, você vai acompanhar mais uma matéria produzida pela nossa equipe. Acompanhe! Na primeira reportagem do programa, mostramos o cenário atual de animais que correm risco de extinção no país. O último levantamento, feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, no ano passado, aponta que 139 animais só no Cerrado estão ameaçados. Isso significa que, em médio prazo, eles podem desaparecer na natureza. Um exemplo é o pirá-brasília, um peixe que só existe na capital federal e que hoje só pode ser encontrado em unidades de conservação. Na lista também aparecem o tatu-bola e o lobo-guará. O reflexo dessa falta de respeito com a natureza, a gente observa diretamente nas estradas, nas rodovias por todo o país. A gente está passando aqui pela DF-135, nesse momento, e por acaso a gente encontrou uma cena com essa. Uma cena triste. Agora há pouco, mais um lobo-guará foi atropelado na estrada. E isso aqui acontece com vários animais, todos os dias, em todo o país. Nossa equipe foi atrás de iniciativas que buscam preservar as espécies. O Instituto Brasília Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás estão criando uma lista de espécies de animais ameaçados no Cerrado. São invertebrados aquáticos, terrestres, anfíbios, peixes, répteis, mamíferos e aves. Nós estamos realizando a primeira etapa de três etapas de levantamento das espécies da fauna regionalmente ameaçadas do DF e de Goiás, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás. O IBRAN está coordenando o trabalho. Nós contratamos, nos anos de 2013 e 2014, contratamos seis consultores, cada um na sua especialidade. Fizemos o levantamento das fichas de animais de invertebrados aquáticos, invertebrados terrestres, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. E agora falta contratar o especialista de aves para a gente concluir a primeira etapa. Outra iniciativa vem da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF. Nesse ano, foi criado o Comitê Interinstitucional da Política Distrital para os Animais. O trabalho conta com a participação de 14 órgãos governamentais e de entidades civis. Ele visa o quê? Trabalhar entre órgãos públicos, tanto em nível do DF, em nível federal, e também em entidades da sociedade civil e entidades de classe. E qual o objetivo dele? Ele é conhecido como CIPDA, que é a sigla mais fácil de pronunciar, que é justamente atuar de forma integrada em políticas públicas, tanto na execução, acompanhamento e elaboração de políticas públicas. E a gente trata também de fauna doméstica, cães, gatos, cavalos, assim como a fauna silvestre, entre os ameaçados de extinção. E entram também a fauna exótica, que são os animais que estão no zoológico. A especialista também alerta que é preciso modernizar a legislação. Segundo ela, faltam normas específicas e pouca integração entre os órgãos para tratar do tema. A gente tem uma diferenciação de legislação. Então, a legislação para a fauna silvestre, ela já está bem mais adiantada do que para os animais domésticos. Então, a gente tem toda uma legislação de proteção desses animais. No DF, nós estamos inteiramente numa área muito protegida, são 92% de áreas protegidas. Então, em princípio, nós temos mais do que a obrigação de atuar com políticas públicas na sua preservação. E, principalmente, aqueles que estão muito ameaçados. Um exemplo desse é a onça-pintada, que só tivemos a ocorrência de uma aqui no DF em mais de 10 anos. O meio ambiente por inteiro está de volta. Hoje, nós estamos falando sobre animais em extinção no Cerrado. Juciara, o Programa Nacional de Conservação do Bioma Cerrado é um meio importante para proteger esse bioma? Sim, sim. É fundamental. Dentro do ICMBio, nós temos várias ferramentas de proteção. Uma é a produção da lista, porque é o primeiro passo para você saber quem está ameaçado. Outro passo importante são a elaboração dos planos de ação para a conservação. Esses planos de ação, eles envolvem não só o Cerrado, todos os biomas. E algumas espécies que ocorrem no Cerrado e também ocorrem em outro bioma, ela entra no plano de ação e é feita ações para a conservação dessas espécies. Essas ações são significativas. Hoje, a gente ainda não tem, não posso te afirmar, que uma determinada espécie saiu da lista de ameaçado por conta das ações de conservação. Até porque o nosso tempo é diferente. Tem que fazer muita coisa e num tempo que, por mais que esse trabalho demore um pouquinho... Envolve muita pesquisa. Muita pesquisa e envolve o tempo de vida das espécies. Então, a contagem, o tempo que demora para a reprodução de uma determinada espécie, para estabelecimento, isso demora bastante. Não dá para dizer em um ano você vai tirar uma espécie. Em cinco anos você vai tirar uma espécie da lista. Mas estamos trabalhando para isso e estamos vendo resultados positivos, que realmente a gente tem conseguido progredir com muitos estudos, com muitas ações de conservação. Doutor Llanar, do ponto de vista legal, qual é o passo a passo para tirar uma espécie dessa lista de animais ameaçados de extinção? Do ponto de vista jurídico, é pouca coisa, porque a lista é publicada e uma vez... Por exemplo, a lista de 2003 para agora, um exemplo concreto. Eu, salvo engano, cerca de 250, 270 espécies saíram da lista. Então, quer dizer, se você faz um trabalho de repovoamento, um trabalho com a própria população, um trabalho de educação ambiental, é possível sim que uma espécie que seja criticamente ameaçada passe a ter um desenvolvimento maior, uma reprodução maior e saia desse caráter crítico da lista. A CITES mesmo é o maior exemplo. Ou seja, eu tenho esses três anexos e há uma mobilidade tremenda. Às vezes, uma espécie que está no anexo 1, que é aquele controle mais rigoroso, ela passa para o anexo 2 ou passa para o anexo 3. Então, juridicamente, há essa possibilidade. É até por isso que essas listas não são feitas por lei. Ou seja, porque a lei eu teria aí um processo muito engessado, até para alterá-las. E do mesmo modo, na convenção, a CITES é por anexo, não está no corpo do texto. Exatamente para facilitar e para flexibilizar essa possibilidade de alteração. E é comum isso, Jussera, os animais saírem, conseguirem sair dessa lista? Nós tivemos na lista da variação de 2003 para de 2014, 45 espécies do Cerrado que saíram da lista. Saíram por quê? Teve-se mais estudos a respeito dessas espécies, descobriu que elas não eram tão... não estavam ameaçadas. Da mesma forma, a onça-pintada e o lobo-guará passaram para o status de vulnerável, porque descobriu mais estudos, tiveram ações de conservação com eles, entendeu? São animais que têm um trabalho de reprodução em cativeiro, têm um trabalho de reprodução de cuidado, de educação com a população, onde essa espécie ocorre. O ICMBio tem um trabalho lindíssimo na Serra da Canastra, com o lobo-guará, onde envolve toda a comunidade, todo mundo protege o animal, todo mundo entendeu a importância de ter aquele animal no ambiente. E o que a legislação fala, doutor Leonardo, sobre esse projeto, esse planejamento para se recuperar os animais? Olha, na verdade, o que a gente tem, enfim, nós temos algumas normas que estabelecem a obrigação do poder público, assim como da própria sociedade, também é bom frisar, de cuidar da fauna e flora do país. A própria Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, estabelece claramente que incumbe ao poder público cuidar do manejo ecológico de espécies, do nosso patrimônio genético e da fauna de um modo específico. O governo, então, o executivo, ele vai elaborar programas para biomas, para espécies específicas. Nós temos algumas ONGs, acho que talvez o maior exemplo é a WWF, que começou especificamente com a espécie ameaçada de extinção e hoje já atua em várias frentes. Então, um dos projetos, por exemplo, que me chama a atenção, quando a gente fala de bioma, é porque juridicamente existem alguns biomas em que a própria lei estabelece uma, vou dizer, não uma prioridade, mas uma importância maior. Por exemplo, a nossa Constituição estabelece como cinco biomas brasileiros como verdadeiro patrimônio nacional. É a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Serra do Mar e a Zona Costeira. Infelizmente, o Cerrado, o Caatinga e tantos outros não estão, mas isso se justifica também, porque o direito ambiental, e isso talvez seja a grande dificuldade do direito, ele tem que ter esse bom senso. Ou seja, ao mesmo tempo que eu preciso de proteger a espécie, eu também preciso gerar bem-estar à população. Então, o Cerrado, ele tem toda essa prática cultural, o grande desenvolvimento urbano, grande desenvolvimento agrícola. Então, é preciso que eu tenha normas específicas e programas de governo para tentar solucionar essa gestão e conciliar o uso humano com a proteção ambiental. Então, eu posso citar o nosso Código Florestal, que traz regras específicas, como proteção de reserva legal, de APP. Eu tenho as unidades de conservação, ou seja, eu posso estabelecer parques dentro do Cerrado. Aqui mesmo, nós temos alguns parques ecológicos muito importantes, ou seja, eu tenho a Chapada dos Viadeiros aqui do lado, Parque das Emas, então, que são regiões de tentativa exatamente de proteção. Agora, juridicamente, não há uma obrigação específica de criação desse ou daquele programa. Ou seja, são obrigações gerais que o executivo, tendo em vista a importância de um bioma de uma espécie se encontra, vai fazer projetos específicos. Um exemplo que não se refere ao Cerrado, mas que é importante, ganhou diversos prêmios internacionais, é o projeto Tamar, de tartarugas marinhas. Ou seja, o Brasil é um país sensível aí, porque das diversas espécies marinhas, se não me engano, 12 ou 15, acho que 80% delas se reproduzem no Brasil. Foi feito um programa específico de governo, com apoio da sociedade civil, com trabalho de educação ambiental, para que se, de certo modo, fortalecesse a proteção dessas espécies. Alguns casos existem também no Cerrado. Eu agradeço muito a entrevista de vocês aqui. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever este programa? Basta acessar o site tvjustiça.jus.br. E você também pode sugerir num tema, escreva para meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem nós temos um novo programa para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.